Eu tenho um Deus que não vai deixar essa louca me matar Desespero me provar A expressão que esteja, a situação com o olho ainda está Na palma de suas mãos Sou de uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu tenho, eu tenho Sou de uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu tenho, eu tenho Ainda que a piqueira não for deixar Que não haja tudo na vida E o produto não lhe ver a vida Toda vida me alegra Toda vida me alegra